Fala pessoal, tudo tranquilo? Cara, eu vou fazer um vídeo aqui sobre um assunto bem legal para você que já é oficial, formado tanto nas academias de formação da Força Aérea, da Marinha ou do Exército, tá no caso a AMAN, e para você que de repente tá em formação, é cadete, ou de repente tá estudando para o concurso militar, que é o seguinte, eu não sei se você sabe, mas já há um tempo atrás, não lembro especificamente a data, o diploma de formação das escolas de formação de nível superior das Forças Armadas, ou seja, da AMAN, da AFA e da Escola Naval, o diploma de formação dessas três escolas também equivalem a diplomas de nível superior em administração, tá? Então, basicamente, quem se forma na AMAN, se forma e recebe dois diplomas, assim como na AFA, assim como na Escola Naval. Não é que você receba dois diplomas, tá? É meio errado isso, mas o seu diploma equivale a dois, duas formações de nível superior, que é, no caso da AMAN, bacharel em ciências militares e em administração, ou seja, em cinco anos você tem duas formações de nível superior. E como é que faz para você ter efetivamente direito a exercer essa função de administrador legalmente, tá? Eu vim aqui no conselho, tô até aqui na frente, ó, conselho regional de administração do estado de Roraima. Então, você, de posse, né, do seu diploma de nível superior, da AMAN, da AFA ou da Escola Naval, você vai procurar o conselho regional de administração aí do seu estado, né? E eu vim aqui, né, e eles me entregaram esse requerimentozinho aqui, tá certo? E aí, basicamente, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que preencher todo esse requerimento com os meus dados, tá certo? Aqui atrás, eles mostram algumas documentações que são necessárias, ó, tá vendo aí, ó? Documentações necessárias para registro profissional, tá? Basicamente é o que? Esse requerimento preenchido, diploma, o meu diploma de formação na AMAN, carteira de identidade, título de eleitor, CPF, prova de quitação com serviço militar, uma foto 3x4 colorida, comprovante de endereço atual, pagamento de taxa, então eu vou ter que pagar duas taxinhas, né? A primeira taxa é a do registro, efetivamente, a segunda taxa é a da emissão da carteirinha, que eu vou ter uma carteirinha de administrador. E a partir daí, eu vou pagar uma anuidade, tá? Que ela falou ali pra mim que tá em torno de R$400,00, pra que eu continue conveniado, não sei nem se é o termo correto, mas pra que eu continue com o meu registro certinho no Conselho Regional de Administração aqui do Estado, tá? E diplomas de especialização, caso você tenha feito alguma pós-graduação, algum mestrado e tudo mais, você vai trazer também. Aí eu vou trazer tudo isso, tá? Aqui pro Conselho, toda essa documentação, junto com o requerimento. Ela vai emitir ali os boletos que eu tenho que pagar, tanto o boleto do registro, quanto o boleto da carteirinha, quanto o boleto do proporcional da minha anuidade, e aí eu vou dar entrada com esse requerimento, eu esqueci de perguntar pra ela dos prazos, mas não deve demorar muito, sei lá, uma ou duas semanas, eu já devo estar com a carteirinha e eu vou ser um administrador. Então é como se eu tivesse me formado numa faculdade de administração e eu posso exercer funções de um administrador, tá? Isso é bem legal, muito bacana mesmo, tá? Eu vibrei muito na época que teve essa mudança aí e só agora que eu vim realmente buscar, ver como que funcionava. Mas é bem simples, tá? Basicamente, procura o Conselho Regional do seu Estado, que eles vão te orientar, é bem simples mesmo, você vai poder ter sua carteirinha aí de administrador, beleza? Tamo junto, espero que você tenha gostado, uma informação aí pra vocês, curte o vídeo, se inscreve no canal caso você não esteja inscrito e não esquece de me seguir lá no Instagram e no Telegram, o link tá aqui na descrição. Fera Missão e até a próxima, tchau, tchau!